meu pai que mandou uma mensagem no armap lá quando fui primeiro ele falou a pista nova você ganha ele sempre fala isso é mas é meu pai a gente brinca que pai igual mãe de mis né minha filha sempre mais bonita mas toda vez que eu vou correr uma categoria nova ou alguma coisa meio que dá certo eu ganho a primeira corrida meu pai já falou a pista nova vai ganhar e aí deu certo graças a deus ele tem que falar isso mais vezes estou muito feliz só tenho a agradecer a equipe principalmente a todos os mecânicos ali que cara eles nunca duvidaram e nunca deixaram de acreditar nessa vitória é o meu segundo ano nesse projeto cabulau e até agora não tinha vindo uma vitória mesmo a gente ter feito 3 4 pole positions mas nunca conseguimos converter em vitória então estou muito feliz que hoje deu certo eu também estava precisando essa vitória chega uma hora que você não sabe mais se é azar se você não tá andando enfim tô muito feliz que a gente conseguiu executar com perfeição classificação a corrida tô muito feliz de ter vencido mais uma corrida da estoque fora do Brasil e agora vamos para goiás